Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus conosco. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É na certeza da presença do Senhor na sua palavra que eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 15 a 17 e versículo 20 a 26, que vai nos falar assim. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos, na assembleia reunida que constava de umas cento e vinte pessoas e disse Irmãos, convinha que se cumprisse que o Espírito Santo predisse nas Escrituras pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte no nosso ministério, pois está escrito no livro de Salmos Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e ainda mais que outro receba o seu cargo. Convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado. Um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram dois, José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome justo, e Matias, e oraram nestes termos Ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolheste, para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram sorte e caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos onze apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, falando dessa grandeza, desse livro que vai nos falar sobre a igreja, igreja primitiva. E aqui hoje, nessa leitura, a gente vai ver o momento, então, onde Pedro, como papa da igreja, como aquele que estava à frente da igreja, fala da importância de escolher alguém para estar no lugar de Judas, aquele que traiu Jesus, aquele que, né, fez tudo aquilo que a palavra já havia falado que alguém iria fazer. E foi Judas, então, que fez com que a palavra de Deus se concretizasse naquele tempo onde Jesus foi traído. Isso tudo está na palavra de Deus. Tudo se cumpriu em Jesus. O Antigo Testamento se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E o interessante aqui, que eles vão falar da importância de escolher alguém para ficar junto com eles, para eles continuarem sendo doze. Vai falar dessa importância da igreja. Vai falar da importância, então, dos discípulos, os servos de Deus, para dar continuidade a essa igreja. E o bonito dessa oração, aonde eles vão pedir para o Senhor, ó Senhor que conhece os corações de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes para tomar nesse ministério e apostolado o lugar de Judas que se transviu. pedir ajuda de Deus, conversar com Deus, colocar em oração a situação daquele momento que a igreja estava passando. Foi assim que eles fizeram. Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe das necessidades da igreja. Então, vem e nos mostra, Senhor, aquele que faz a tua vontade, que te agrada, agrada o seu coração. Escolhe entre desses dois irmãos. É importante isso para nós, meus irmãos. Nós nos apegarmos nessa palavra. Aonde a pessoa de Pedro, aonde os apóstolos vão ao encontro do Senhor e falam, Senhor, tu conheces o coração. Meus irmãos, é isso que a igreja faz até hoje. Eleva a oração a Deus para pedir o melhor para a igreja. Mas é isso também que nós, como filhos de Deus, precisamos entender. Que em qualquer situação de nossas vidas, de escolher algo, de fazer algo, nós precisamos elevar a nossa oração a Deus e falar assim como os discípulos. Ó Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece a situação que eu estou vivendo. O Senhor conhece a minha intenção. O Senhor conhece o que eu estou passando. O Senhor conhece o que é bom, o que é melhor para mim. Sabe? Quando nós temos esse desejo no nosso coração de colocar a nossa vida para o Senhor. Porque nós sabemos que Deus sabe todas as coisas. Então, quando nós temos esse entendimento de nos colocarmos na presença do Senhor. confiar que todas as vezes que nós adentrarmos no coração de Deus através da oração, Deus nos dará respostas. No dia de hoje, Deus quer nos mostrar que tanto a igreja, mas também nós, como filhos de Deus, em todas as situações da nossa vida, nós temos a quem recorrer. É assim que fizeram os discípulos aqui. E hoje nós somos chamados a isso. A ter esse Deus maior, esse Deus que está conosco, que nós podemos recorrer. Então, aqui nesse dia de hoje, eu não sei a situação que você vive, eu não sei o momento que você está passando, eu não sei se você está passando por momentos difíceis ou momentos fáceis, mas você tem um Deus a quem recorrer. E esse Deus chama-se Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo vem ao seu socorro, quando você adentra o coração dele com sinceridade e com intimidade. Então, não tenha medo de recorrer ao Senhor. Tudo aquilo que hoje está dentro do seu coração. e peça ao Senhor, fala a ele, Senhor, estou aqui. O Senhor conhece o meu coração e a minha necessidade. E você pode ter certeza, meus irmãos, que assim como na palavra, o Senhor virá em teu socorro. Que o Espírito Santo possa te impulsionar e que você confie nesse Jesus Cristo, que pode tudo a nós, que somos seus filhos amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,